Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo a modelagem, corte e costura desse modelo maravilhoso que eu peguei de inspiração pra estar fazendo. E aí, vamos lá? Você que é iniciante, não sabe nada de costura, tá patinando nesse mundo da costura, querendo aprender e não consegue, batendo cabeça, então deixa nos comentários desse vídeo que você é iniciante, o que tá acontecendo com você. Que eu vou passar um link pra você de passo a passo pra te ajudar a começar a fazer modelagem, corte e costura. E eu vou começar deixando um recadinho pra você. Uma mulher de oração, ela transforma uma maldição em bênção. Uma mulher de oração, ela age com sabedoria, ela não se exalta, ela se humilha pra ser exaltada. Olá, meninas! Então, pra gente começar a fazer esse modelinho, você vai traçar um retângulo com um quarto da largura do seu quadril, mais três centímetros. Você vai colocar o comprimento que você precisa. Depois disso, você vai marcar a altura da sua cava. Marca a altura de cava normal. Eu tô ensinando essas medidas todas lá nas stories do YouTube, tá meninas? Se vocês não sabem, corre e dá uma olhadinha lá. E agora, é marcar a sua altura de busto. A linha da altura de busto, ó. Marcada aqui. Agora, você marca a altura de frente. Qual é a sua altura de frente? Marca aqui. Depois que você tiver marcado essa altura de frente, que nada mais é do que a linha da cintura, você já marca aqui, ó. Você marca aqui a altura do seu quadril. Ó, marcada, né? E aqui tá o final do vestido. O que que nós vamos fazer aqui? Na linha de cava, você pode marcar um quarto da largura do seu busto. Na cintura, você marca um quarto da largura da cintura, mais dois centímetros. Porque no quadril ficaram três centímetros. O quadril já está, então a gente vai traçar da linha do quadril até a cintura e da cintura até a linha de cava. Esse decote, nós vamos abrir ele com nove centímetros. Entrou com nove centímetros. E aqui, você também pode fazer com nove centímetros. Você vai traçar aqui o seu decote, ó, certinho. Agora você vai marcar o comprimento, né, o tamanho do seu ombro aqui. Marca um pouquinho menor, porque você vê que ele é mais cavadinho. Daqui, você vai marcar agora o teu entre cavas aqui, ó. Marcou. Traça essa linha de um ponto ao outro. Desce o ombro quatro centímetros. Não é obrigatório, tem gente que não desce, tá bom? E você marca agora a sua cava. Fazer uma pence. Ele é todo soltinho. Então, a gente vai fazer uma pence aqui na parte onde tem o busto. Então, você marca o seu entre seio, ó, marcado aqui. E marca esse mesmo valor aqui, ó, nessa parte da cintura. Ou seja, metade do entre seio que você coloca aqui. Faz uma pence busto de três centímetros padrão. Aqui, ó, seria o valor onde teria a nossa pence, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar esse risco até na parte de baixo. Então, você coloca o seu esquadro assim, ó, e vem reto. Se você não tiver, você mede direitinho a distância pra você vir certinho com essa linha. O que que você vai fazer? Vai traçar aqui como se nós fôssemos fazer uma pence de três centímetros. Ó, só tracei. Mas a gente não vai fazer, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que eu tô falando isso. Voltando aqui pro decote, depois que você fez esse decote de nove, que desceu nove centímetros, você desce três centímetros. Pra quê? Três ou quatro? Pode ser quatro centímetros, tá, gente? E entra um e meio. Entra um e meio. E aí, você vai fazer esse desenho aqui, ó, que é aquele detalhe que tem. Não tem o detalhe? E pode fazer a mão também, tá, gente? Ó, ele é bem arredondadinho aqui. Então, nossa parte da frente tá pronta, depois eu vou fechar essa pence daqui, do busto. Aqui no final do molde, ó, você pode estar abrindo aqui três centímetros ou cinco centímetros, só pra não ficar aquela coisa muito reta, pra dar um leve caimento. Ele é todo retinho, mas pra dar um leve caimento, a gente faz assim, ó, uma leve abertura aqui. Não se esquece que nessa pontinha a gente sobe um centímetrozinho pra tirar aquele bico que fica nas laterais. Você faz isso na frente e nas costas. E agora eu vou esquadrar todas as linhas que nós temos aqui nas costas. Eu vou colocar, que nós temos na frente, eu vou colocar aqui nas costas. Não precisa colocar a linha de busto, tá bom? Coloca a linha da cintura, que é a linha da altura da frente ou linha de altura das costas. Você só reaproveita essa linha de altura da frente e altura das costas, se a tua diferença entre frente e costas for de até três ou até quatro centímetros, tá? Ó, aproveitando a linha do quadril e a linha do comprimento que você vai fazer aqui também. Ó, então você vai fazer aqui na parte das costas o mesmo retângulo com um quarto da largura do seu quadril, mais três centímetros e o comprimento do seu vestido. O que nós vamos fazer aqui agora, a questão do decote, né? Você entrou nove centímetros e aí você desceu, ó, desce com três centímetros. Agora você marca o seu ombro, você vê, a mesma medida que você marcou lá, você marca aqui, pra você não esquecer, tá bom? Marca o entre cavas também já. E o que que você precisa fazer mais aqui? Você vai no ombro das costas, você sobe dois centímetros, não é obrigatório, tem gente que não sobe. E você desce dois centímetros, então, essa regrinha não é todo mundo que faz, tem gente que não gosta, tem gente que desce de uma vez e faz ali do jeito dela, tá bom? Vamos fazer aqui agora, marcar um quarto da largura do nosso busto, né? E agora na linha da cintura, um quarto da largura da cintura, mais dois centímetros. Marcado, vai traçar do quadril até a cintura e da cintura até a linha que nós marcamos o busto. Agora que já tá marcado essa parte do busto, nós vamos vir aqui com a curva francesa e traçar a nossa cava. Nessa parte final, a gente também vai aumentar os cinco centímetros aqui nas costas, ó, e vai esquadrar até lá, vai traçar até o quadril, ó. E a pence do busto, o que a gente vai fazer, ó, eu vou cortar ela aqui, vou fechar essa pence, você retrasa, pode ser a mão, pode usar sua régua, ó, só um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui, ó, você precisa tirar essa diferença. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse molde aqui, ó, transferir essa pence pra cá, ó, esse valor que nós tínhamos ali pra tirar aquele ovo. Vocês estavam vendo que tá dando um ovo aqui? Então, nós vamos transferir essa pence busto pra cá, olha aqui. Ó como que abriu, tá vendo? Então, por que que eu fiz esses cinco centímetros na lateral? Pra vocês conseguirem ver como que funciona e como que abre. O que que a gente faz aqui agora? A gente retira esses cinco centímetros que colocamos. Isso aqui foi só pra vocês verem, tá? Então, é claro que se você for fazer seu molde, você já faz cem de uma vez. Ó, e agora a gente vai colocar um papel aqui embaixo. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Nós abrimos essa pence aqui, não foi pra compensar. Ela tá todinha aberta. Então, qualquer coisa, ó, você vem e dá uma ligeira, fechadinha nela, assim, só um pouquinho, pra de repente não ficar tão aberto se você não gostar. Retraça aqui direitinho e acerta o que for preciso. Agora nós vamos colocar um molde sobre o outro, ó, aquilo que eu sempre falo, pra você ver se o molde tá certinho, se ele tá batendo. Qual é a diferença que tá dando? É o que a gente já sabe, né? A diferença da pence busto. O que que você vai fazer aqui? Vai abrir aqui na cintura, ó, pra tirar aquela diferença. Você vai me dizer, mas eu não poderia tirar aqui embaixo? Se for questão de um centímetro, você poderia tirar, mas não é um centímetro. Então, se você tirar só lá embaixo, olha o que que acontece, ó. A sua cintura sobe. A gente não quer que a cintura suba, então a gente vai ter que tirar aqui mesmo. Coloca um papel e pronto. Você tem o seu molde certinho agora, pra você conseguir cortar. Essa diferença que vai dar, ó, meninas, prestem atenção. Vai dar uma diferença aqui, entre as costas e a frente, pela quantidade que abriu. Tá vendo aqui, ó? Você vai medir, pra ver quanto que é que tá dando essa diferença. Ó, tá dando três centímetrozinhos. Pra você depois, quando for cortar no tecido, você tirar essa diferença lá. Eu vou mostrar pra vocês. Então, essa parte da pence que nós fizemos, nada mais foi do que uma transferência de pence. Então, quem assistiu o vídeo de transferência de pence, vai entender perfeitamente pra que que ela serve. Ou seja, ela serviu pra ficar camuflada aqui e, ao mesmo tempo, pra dar volume na saia que a gente precisa. Então, nesse caso, em vez da gente ter que abrir nas laterais, a gente, com uma transferência de pence, já solucionou o que a gente precisava pra largar esse vestido. Meninas, e agora eu vou tá cortando o molde. Vocês deixem a margem de costura que vocês precisem. Um centímetro é o padrão, tá? E aqui já tem uma margem de vestibilidade, que é de folga, pra não ficar muito apertado. Não é o caso, porque essa roupa praticamente já tem, porque a gente já colocou. Mas, se ainda assim, você quiser colocar, não tem problema. Olha aqui o que eu falei na parte da modelagem, lembra? Que é aqui, ó, no final, onde nós vamos deixar os três centímetros. Então, você vai vir com o molde, ó, dando uma leve... Tá vendo? Aqui ele tá certinho. Você vai vir abrindo o molde, chegando o molde pra cá, ó, pra ele dar uma leve abertura. Então, ele vai terminar abrindo um pouquinho aqui, não tem problema. Vocês vão pegar da linha da cintura pra cá, pra baixo, e você vai medir, ó, 45 centímetros. Eu fiz uma linha verde aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Esse valor que eu fiz é pra fazer o forro. Ou seja, se você tá com tecido branco, que é transparente, você aproveita pra fazer esse forro, tanto na frente como nas costas. Então, desce da linha da cintura pra cá, 45 centímetros. É esse o tamanho que o seu forro vai ficar. Ó, tô cortando agora a parte do forro. Fiz a mesma coisa na parte da frente. E você que vai definir o tamanho que você quer de forro, tá, gente? Você quer maior? Faz. Se você quer mais curto, faz. Se você quiser fazer só o revel, também faz. Tem um tecido mais escuro por baixo, pra vocês conseguirem visualizar. Às vezes é chatinho quando a pessoa fala, ah, mas eu tenho que forrar. Por um lado é mais trabalhoso, mas por outro lado a sua peça vai ficar pronta rapidinho, com todo o acabamento que você necessita. Vai alinhavar essa parte aqui da cava. Esse aqui que tem o decote. Então, tá alinhavado aqui na cava e no decote da frente, porque eu vou pra máquina e vou passar uma costura reta aqui. Parte das costas, daqui da frente e a parte do forro. O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou alinhavar a parte da cava, ó, cava, decote. Vamos passar na máquina a parte da cava, na costura reta e a parte do decote das costas. Aqui, meninas, então, passando na máquina a costura reta, normal, tá? Passando a parte do decote das costas. Uma dica pra vocês. Tô deixando a câmera mais escura pra vocês conseguirem visualizar melhor, porque é branco. Quando vocês tiverem que passar uma... Aqui é porque tava com o ponto soltando, tá, gente, da bobina. Quando vocês tiverem que passar uma costura que vira com esse tipo de acabamento embutido, você depois vem e recorta, faz o refilamento aqui pra deixar bem curtinho. Não deixa assim, não, ó. Grande, não, tá? E depois que você fizer isso aqui, você vai vir e vai fazer... Vai dar os piques, né? Aqueles piquezinhos é aquela abertura, pra quem não sabe, ó. Em toda a parte curva, que é pra costura reta não ficar forçando muito. Então, você corta aqui, ó. Tira esse excesso, que é pra ficar com o acabamento bem direitinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, como é que diminuiu, como é que ficou bem fininho. Assim que você vai fazer nele todo. Aqui é a parte do decote da frente. Você vem passando. E o segredo é você não tirar a agulha daqui de dentro, ó. Porque a gente tem essa voltinha, né? Olha aqui. Por mais que você marque a linhave, olha aqui, ó. Tá? Você não tira a agulha daqui. Você levanta a sapatilha, ó. Gira o vestido. Tá vendo aqui, ó? E continua. E aqui, nessa parte daqui, pra ele não ficar depois com a costura repuxando, você dá um piquezinho aqui, ó. Tá? Pode dar uns três, assim, em volta. Pra gente desvirar lá. Vou desvirar e passar o ferro. Meninas, ó. Tentei até aproximar, porque no outro vídeo disse que ficou um pouquinho mais longe. Eu fiz esse decote assim, ó. Meio vezinho, tá, meninas? No modelo, ele é todo arredondadinho. Mas eu gosto de fazer assim, eu acho que fica declicado e fica diferente também. Mas se você não quiser, você arredonda aqui no seu molde certinho, ó. Então, tá aqui. Eu vou juntar aqui agora, ó. Com a parte das costas. O que que eu preciso fazer, ó? Eu vou pegar aqui a parte da frente das costas, que está aqui. Com a parte da frente mesmo, tá? Vou juntar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. A costura da cava da lateral com a costura da cava da lateral das costas. Vou juntar aqui, ó. Um e outro. Vou abrir aqui tudo, ó. Presta atenção, senão depois vocês se confundem. Ó. Abrir aqui tudo. Então, quando eu abro uma lateral, o que que acontece? Eu vou alinhavar a lateral frente e costas, ó. Toda junta. E vou alinhavar aqui também de uma vez, ó. O forro da frente e das costas. Só fazendo dessa forma. Você junta a costura com costura. Porque assim o acabamento fica perfeito. E você vai alinhavando. Penas. Então, eu alinhavei. Só que eu vou falar um negócio pra vocês. Da parte do chão, do comprimento seu, ó. Do final do vestido, tá? Dessa parte pra cima, você sobe 50 centímetros. Que geralmente é até o joelho, aquela abertura das laterais. Então, 50. Se você quiser um pouquinho mais, sobe 60 centímetros, tá? Vê o que você vai fazer. E como que vai ficar o acabamento? Dessa forma, ó. Avesso. Tá vendo? E a parte da frente. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Pra juntar esse ombro, como que eu faço pra ficar com o acabamento perfeito? Eu vou ter que vir com a minha mão aqui, ó. Por dentro do forro. Tá vendo aqui, ó. Vou colocar essa parte do ombro da frente. Não importa se tá na frente ou se você tá nas costas. Mas você vai ter que pegar a outra parte do ombro e colocar aqui por dentro, ó. Colocou aqui, você segura. Ó. Segura que eu vou desvirar. Olha aqui. Saiu aqui. Tá vendo, ó. Aí aqui eu vou puxar ele certinho aqui. Ó. Que é pra eu juntar aqui e fazer a costura do ombro. E nós vamos costurar o ombro por aqui. Tá bom? A mesma coisa eu faço do outro lado aqui. Ó. E aqui eu vou costurar a parte do ombro. Ó. E depois que você desvira, você tem esse acabamento aqui. Tá? E agora é só pegar pra passar um ferrinho. Pra acertar, ó. O acabamento fica perfeitinho de um lado e do outro. Cortando a parte das laterais. Dá uma reforçada onde você vai vir. Que depois a gente vai ter uma bainhazinha aqui nas laterais. Você pode deixar até mais que um centímetro. De repente um centímetro e meio. Tá? Por conta do acabamento que tem que fazer ali. E uma dica aqui. A mesma coisa do ombro. Terminou de costurar, você faz assim, ó. E tira na diagonal dele. Tá vendo? Porque aí por dentro, quando desvirar, fica o acabamento bem melhor. Ó. E fazendo a parte da bainha aqui, ó. Das laterais. Você vai fazer uma bainha bem fininha aqui. Coloca o alfinete. E eu já vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer lá. Quando chegar ali naquela lateral da costura. Ó. E aqui é exatamente nas laterais. Então, o que que a gente vai fazer, ó. Você vai passar essa costura. Aqui pra fazer o acabamento de um lado e do outro. Vai fazer um retrocesso aqui, ó. No finalzinho. Daqui pra cá, você pode dar um piquezinho. Juntar essas duas costuras aqui, tá? E passar o restante na overlock. Você que é iniciante, pra te facilitar esses tecidos. Esses tecidos de algodão, olhinho, enfim. O que não é, porque o que eu fiz ontem, que foi o cetim com elastano. É muito mais difícil, porque ele escorrega bastante. Esse, eles são mais armados. Eles são mais rígidos. Então, é muito mais fácil de trabalhar. E se você passar um ferro, então, nem se fala. Fica molezinha. E agora, passa uma costura reta. Ó, exatamente assim que vai ficar nessa lateral. E duas coisas. Você pode vir aqui, dar o piquezinho aqui e passar tudo aqui na overlock, tudo junto. Como você também já poderia ter passado no overlock. E aí, você deixaria a costura aberta. Ó, e pra você fazer esse cantinho, tá vendo? Você veio daqui, ó. Com essa costura daqui da lateral. Você dobra aqui, ó. A pontinha. Não tira a sapatilha. Vem com a agulha dentro. Olha aqui. E aqui mesmo, você continua. Ó. Você já vai fazer agora o outro lado. Tô fazendo a mesma coisa com a bainha, mesmo da finalização, tá, gente? Mesma coisa que as laterais. E, meninas, o vestido tá prontinho. Eu vou mostrar por dentro o acabamento já, já. E esse é um detalhe que eu tenho, que eu vou colocar. Você coloca o detalhe que você tiver pra dar exatamente esse efeito. Você pode bordar aqui com pedraria. Enfim, tem várias formas de você fazer. Eu vou terminar de cortar aqui, ó. Pra acertar o meu detalhe. Ó. A bainha que foi feita. As laterais passada com overlock. Tá vendo aqui? Aquele que foi o forro, né? Também passei a overlock. Ó. E passei até na bainha dele, eu também passei uma overlock. Então, eu tenho feito a base, ensinando pra vocês como que faz. Mas você que tem que saber se vale a pena pra você entrar mais na cava. Se você tem muito busto ou não. Se você gosta mais de um decote ou se você gosta de mais fechado. Se você quer uma coisa um pouco mais comprida ou não. Gente, não tem uma regra. Como eu falo, você tem que seguir e fazer. Faz um teste. Faz uma peça piloto. Veja o que ficou melhor em você. Como descida de ombro, altura de ombro. Tem gente que não faz. Cada um faz uma modelagem. Mas o mais importante de tudo, meninas. Independente de qual seja a forma que foi feita. Ficar bem. Ter um caimento bom, confortável. E a roupa ficar bacana. Isso é o mais importante. O resto, se você subiu um, se subiu dois, se veio de trás, se veio da frente. Gente, não importa. O importante é você fazer uma roupa que tenha um bom caimento. E que fique um confortável pra você. E que tenha tudo a ver com o seu biotipo e com o seu estilo. Então, meus amores. Vamos ver como tá esse vestido, não é mesmo? Como eu falei, a questão do bordado, gente. Você usa o bordado que você tiver. O bordado que você gostar mais. O que você achar que vale a pena. Que tem mais a ver com você. Que você realmente goste. Tá? Você pode fazer um bordado com pedraria. Você pode comprar um pronto. E colocar. Gente, faz do jeito que vocês acharem melhor. Ok? O importante é criar um detalhe, como nós vimos. Porque esse tipo de vestido, ele pede alguma coisa realmente nessa parte de cima. Porque ele já é todo liso. Todo branco. Então, o melhor é que fosse realmente algum destaque. Alguma coisa. Mas também, se você não gostar e não quiser colocar nada. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. O vestido original. O modelo da foto. É um vestido que é feito no tecido de linho. Né? Então, ele tem um caimento muito bacana. Ou o viscolinho. Que também tem um caimento muito bom. Eu fiz no tecido de algodão. 100% algodão. Também fica legal. Mas, é um pouco mais rígido. Eu acho um pouco mais rígido do que o linho. O linho termina tendo mais caimento. Em relação à questão da modelagem. Como eu já falei com vocês. Igual aqui, ó. Quem quiser deixar um pouquinho mais decotado. Deixa. Essa parte daqui. Tá? Você vem, de repente, até aqui. Ou você deixa aqui. Gente, vocês têm que saber o que é melhor pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Ficou com esse detalhe. Tá vendo? Cava, ó. Você faz a sua cava normal. Não precisa ser aquela cava muito agarrada. Justamente que é pra você ter um conforto. Porque esse tipo de vestido, ele é mais usado no verão. Então, não dá pra fazer aquela coisa muito justa. Muito agarrada. Não é mesmo? Então, pra você tá fazendo esse modelo. Você pode tá fazendo com tricoline. Com viscose. Com linho. Com viscolinho. Pode até usar uma malha. Gente. Tecidos que são mais fluidos. Que são mais leves. Que tem um caimento bacana. Que é utilizado no verão. Tem aquela microfibra também bem molinha, né? Bem fininha. Você também pode utilizar. Então, assim. Tem diversas opções. A questão não é só o que você... O que pode usar. Porque, na verdade. Às vezes, você chega numa loja. O que você quer. Aquele tecido e não tem. Então, você tem que saber. Qual outro que poderia ser. Um crepe molinho. Super funciona também. Até um cetim com elastano. Mas, o algodão. Os tecidos que tem algodão pro verão. Eles são melhores. Porque faz com que a pessoa respire mais. A fibra dele é mais aberta. Ele não esquenta tanto. Como os tecidos que tem poliéster. Na composição. Meninas. Então, esse foi o modelinho. Estão vendo? Uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu não fiz nessa modelagem. Mas, eu vou deixar. Se você gosta. Que essa abertura daqui do final do vestido. Fique realmente assim. Bem aberto. Mesmo que você não mexa a sua perna. Sabe o que você faz? Você reduz uns 2, 3 centímetros. Em cada lateral aqui. Frente e costas. Por quê? Porque aí, só de você fazer um movimentozinho. Você já tem a sua perna aparecendo. Então, fica a dica pra você. Então, ele fica todo. Você vê qual a altura que você quer. Ele é longo mesmo. Você tira o teu comprimento daqui. Até o final. A questão do forro. Gente, ó. Eu coloquei o forro com essa altura daqui. Né? De... Depois da cintura. Eu marquei 45 centímetros. Mas, pela foto. Você vê que o forro é até um pouco mais comprido. Então, se você quiser colocar mais comprido. Coloca. Vê o que você acha melhor. Mas, eu acho que essa já é suficiente. Porque, como o tecido é branco também. A ajuda não fica nada, nada, nada transparente. Então, assim. Fica super bacana. No início, realmente, é mais um pouquinho mais chatinha. Essa questão de você ter que colocar o forro. Fazer aquela vira. Mas, depois, vocês viram, ó. O acabamento interno. Tá vendo? É o que vale mais a pena. Porque fica bem perfeitinho. Então, por um lado, você tem um pouco mais de trabalho. Mas, por outro, você termina a peça, assim, em dois segundos. E sem preocupação de que aquilo vai ter algum problema. Meninas, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. O principal que vocês tenham entendido. Pra conseguir fazer a modelagem. E conseguir fazer o seu vestido. Qualquer dúvida, você já sabe. Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Com muitas dicas e novidades pra vocês. Um grande beijo. E fica com Deus. Uma mulher de oração, ela é discreta. Ela sabe o seu lugar. Uma mulher de oração, ela traz palavras que edifica. Que traz vida para as pessoas que estão ao redor dela. E pra outras pessoas também. Uma mulher de oração, ela age pela fé. Ela não tem medo. Ela confia em Deus. Porque ela sabe que Ele é a fonte de todas as coisas. Ele sabe de tudo. E somente Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E mover montanhas pra resolver somente um problema que ela tenha. Então, se você acha que vale a pena ser essa mulher de oração. Então, seja também.